Fique em casa. Você pode e deve ajudar na redução da contaminação do coronavírus na sua cidade. Uma das principais medidas apresentadas pelos órgãos competentes da saúde é evitar aglomerações. Portanto, vamos repetir. Fique em casa. Mas lembre-se, este estado de quarentena não é férias. Aproveite para ser produtivo, para trabalhar naquelas ideias que estavam na gaveta, para aproveitar o ócio criativo e também para maratonar aquelas videoaulas e cursos que você tanto quis fazer, mas não teve tempo. Se por algum motivo você precisar sair por aí, não esqueça das medidas de higienização das mãos e da etiqueta respiratória. Pequenas medidas são extremamente importantes e não devem ser ignoradas. Nós da Nativo torcemos para que essa situação se normalize o mais breve possível.